Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Eu queria que você falasse especificamente sobre a metamorfose no pensamento dele. Ah, tá. Primeiro são os autores lidos. Muito Spinoza. Tanto que ele fala que as três maiores fontes são Spinoza, Linneu e Shakespeare. Spinoza viveu em 1600 e pouco, não foi? Isso, é século XVII, racionalista. Mas o Spinoza não tem nenhum compromisso com o Spinozismo. Ele tem um ensaio, estudo a partir de Spinoza, onde ele pega o Spinoza e subverte. Um Spinozão no Estrito Centro ficaria horrorizado com aquilo, né? Mas tem essas leituras, mas para além disso, eu acho que tem uma vivência diversa. Ele mesmo poetiza isso. Ele diz, ah, eu no norte tinha um céu cinza, então eu mergulhava nas vias sombrias do espírito, eu ia para dentro. Depois da Itália, eu quis ver as formas e as cores. E ele teve alguma influência? Ele chegou a visitar a Oriente? Não. Não leu nada? Não, mas tomava ginkgo biloba, né? É verdade, ele ficou louco, você vai lá em Weimar, até hoje eles vendem, ginkgo biloba do Goethe, né? O Oriente dele é imaginário, ele fez viagens imaginárias para aqui, para a América do Sul também, de alguma forma, né? Ele tinha um Humbert, o Martius que veio ao Brasil, ele era muito interessado. Há aquela malvácia que chama Goetheia, né? Que o Martius batizou com o nome do Goetheia. Ele tem essa relação com o longínquo imaginado, que na época não era crime. Ele não tinha problema nenhum na ordem do lugar de fala, né? Ele podia escrever como um oriental. E ele fez isso. Inclusive, está traduzido e muito bem para o português, o Divão Ocidente Oriental. Escreveu um ciclo de poemas sobre o Oriente, né? Ô, Pedro, e... Pois não, pode falar. Siga, não. E ele era um naturalista botânico e gostava de estudar botânica. E ele viu, assim, ele estudou a metamorfose que aconteceu nas várias fases das plantas. Como é que isso impactou o pensamento dele? É, então, como eu dizia lá atrás, né? Do romance do universo, ele foi para a plantinha. E narrou esse desenvolvimento das plantas. Eu brinco, eu acho que o metamorfose das plantas, qualquer um que pegar esse texto e foi traduzido, saiu pelo Edipó, pelo Nolasco, eu esqueci o primeiro nome dele. Uma tradução boa, fácil de encontrar. Mas quem for encarar o texto, à primeira vista vai ficar decepcionado. Parece muito descritivo, né? E é isso mesmo. Ele não quer explicar. É um esforço de descrição, mas que está tudo ali. Você tem que explicar tudo a partir de contração e expansão. Tem sempre esse elemento do dual no Goethe. Eu acho que é uma chave para entender várias das obras dele. E aí ele se dedica a essas plantas, a planta anual, a mais simples possível. E vê que, às vezes, elas não dão conta. Ele pega casos extraordinários para explicar os simples. Então, qual que é o impacto? A metamorfose das plantas é o primeiro fruto dessa vivência com a natureza e um primeiro modo de abordagem natural que se recusa a ser fruto de um sistema que ele é anterior e se dedica a muito da observação. Só que ele não é um empirista, porque ele também acha que, naquilo que a gente vê, está manifesto invisível, de alguma forma. Mas dá para afirmar que ele não é empirista? Ou você acha que seria... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Porque ele coloca coisas... Se a gente pensar num empirismo kondiakiano, riumiano, é difícil colocá-lo sobre essa peixe. Ok. Eu diria, mais uma vez, que ele está... Se há uma afinação, é com o de derrô. Ok. Nessa questão da natureza, há muitas simpatias, eu diria. Pedro, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante para o entendimento claro da tua dissertação do mestrado. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha que é importante comentar. Não, acho que eu que falei, que nem um desembestado aqui. Não, foi não. Foi tranquilo. Acho que é isso. Pensar essa natureza. Na verdade, só para concluir e pensar, uma natureza que não é mais fruto de um grande sistema, de uma grande matematização ou outra coisa, mas que tem a um respeito aos seus movimentos por parte daquele que a estuda. Não é mais um esforço de classificação, mas de descrição da natureza. Isso é interessante ver no Guilherme. Longe de enxergá-lo como um panteísta. Tem gente que faz esse esforço. Eu acho que não dá conta. Eu diria que o Guilherme é, antes de tudo, um pagão. Ele gosta, assim, a simpatia dele não é com um deus, um deus católico. Seria com os deuses da antiguidade. Eu acho que é grega, romana. Tem um ciclo de poemas dele, que são as elegias romanas, que ele não tem problema nenhum em transformar o Campidólio no Olimpo e dizer que lá encontrou com Zeus. E ele dizia uma coisa legal, que nessas elegias tem uma passagem que a entidade amor fala com ele, seja feliz e terá a antiguidade dentro de si. É bonito, hein? É, ele vai rever a antiguidade com a amante italiana dele, lá nas moitas de, acho que nas murtas, não lembro que planta é ali. E ele fala, ó, a gente fica aqui curtindo nosso amor e aí a gente pode até ignorar. É 89 o ano que isso está rolando. A gente pode ignorar aqueles franceses nervosos. Estava rolando a Revolução e ele falou... Eu estou achando que ele era bico doce. Era bico doce, muito famoso por isso, né? Ô Pedro, e você transformou esse teu objeto de pesquisa, essa sua dissertação em um livro? Sim. É, eu adaptei ele para livro há muito tempo atrás. Eu pensava em publicar. Mas aí foi indo a coisa, eu abandonei. E aí tem uma coleção das edições 70, lá de Portugal, em parceria com a Discurso, que é a editora do Departamento de Filosofia da USP. Aí tem uma coleçãozinha, que são textos introdutórios. Aí o professor Milton Meira, que cuida um pouco dessa coleção, sugeriu de fazer, e aí eu retomei. Já tinha mexido em relação ao texto que está no mestrado, está bem mexido. Mas é uma mexida antiga. Tanto que eu uso traduções do Kant e mesmo do Viagem à Itália antigas para citar, né? Ok. Daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar o livro. Não mostra ainda, não. Eu queria que você me falasse em que momento da sua vida você começou a se apaixonar pelo pensamento do Goethe ou por estudar o Goethe. Porque você transborda isso. Quando você fala, é claro que você gosta muito. Em que momento da sua vida você tomou o primeiro contato com ele? Bom, pior é que eu não lembro o sobrenome dela. Professora Mirtes, no colégio, numa aula de história, deu para a gente aquele texto sobre o falso que está no Marshall Berman. Tudo que é sólido desmancha no ar. E aí você se encantou. E aí, ainda não, mas aí ela começou a falar coisas do Fausto que não estavam no texto do Berman. Eu falei, mas como você está colocando isso? Ela falou, não, isso está no Fausto do Goethe, não é aqui no texto. Aí eu falei, ah, tá, e foi uma dificuldade. Arrumei só uma edição portuguesa, que é uma tradução que até hoje eu gosto mais, que é uma do século XIX, feita em segunda parte, dedicada a Dom Pedro II, Imperador do Brasil, que é do Agostinho Dornelas. Aí, putz, comecei a ler aquilo e fiquei obcecado. Eu tinha, acho que, 16 anos. Olha só. Para você ver o que uma professora ou um professor pode causar na vida do aluno, né? Mudou a minha vida. Eu fiquei maluco com o Goethe. E aí fui, era uma época que tinha mais livrarias, né? Eu ficava entrando em livrarias cedo e pegando tudo que eu achava. É uma pena você não lembrar o sobrenome da professora Mirce, porque ela vai gostar de ouvir isso. Ela sabe que é ela, né? Ela sabe que é ela. Não tem outra. Professora Mirce da Escola Logos. Legal. Foi ela. Tá bom. E aí, o seu livro? Mostra o seu livro aí para a gente. É um livrinho. Espera aí, deixa eu ver uma distância legal. Goethe, o olhar e o mundo das formas. Pedro? Fernandes Galé. Legal. Qual que é a editora, Pedro? Edições 70, editora Almedina, que é do grupo Almedina. Você sabe se tem e-book? Tem. Então, depois você me passa aqui no WhatsApp, o link é para quem quiser comprar, e eu vou colocar aqui na legenda, bem debaixo do meu dedo, na edição. Tá bom? Vou colocar na legenda e vou colocar também na descrição do vídeo. Perfeitamente. Pedro, muito obrigado por separar esse tempo. Extremamente simpático, tratou o suficiente para quem nunca ouviu falar nele começar a se apaixonar e desenvolver a vontade de ler e estudar o Goethe. Muito obrigado. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Música 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 Música